Deus manda dizer pro teu coração nesta hora, ei, tem gente tentando te prejudicar, te atacando de maneira muito cruel, não é verdade? Tentando fechar a porta, puxar tapete, tentando manchar o teu nome, a tua imagem, mas Deus manda dizer pra você, sabe o que é que eles não entenderam? Que onde você botar a planta do teu pé, a terra tua será. Onde você colocar as tuas mãos, o lugar vai prosperar. Não é sobre o produto que você tem, o serviço que você presta, ou até mesmo aquilo que você sabe fazer. É sobre quem contigo está caminhando neste lugar. E quem caminha com você é Deus. Ele vai contigo pra te fazer prosperar. Deus manda dizer assim pro teu coração, ei, aquieta aí a tua alma. Porque quanto mais te movimentarem, mudar de lugar, fechar a porta, tentar te bloquear, quanto mais tentarem te ocultar, mais o Senhor irá te prosperar neste lugar. As bênçãos irão te perseguir por onde você se movimentar. Recebe e confirma aí com teu amém. Obrigado.